Boa tarde, boa tarde rapaziada, bora começar mais um videão aqui no canal do Tiaguinho Uzi, passando aqui o trevo de Bocaína, o terceiro trevo, Poitivo Tamo indo ali, sentido Luiz Antônio, perto de Ribeirão Preto ali Mas eu carrego do açúcar mais uma vez, harinha doce Só alegoria, Poitivo Ta eu e os parceiros, pois tio, ta eu, o Clodoaldo e o Ronaldo descendo ali pra usina Vamos carregar o açúcar, hoje é sábado A carrega direto, não para o carrego Vamos carregar esse açúcar aí nesse final de semana Pra chegar na baixada segunda-feira carregadinho Iniciar a semana descarregando, Poitivo Eu vou, depois da hora que eu chegar lá na usina lá Vou chamar a rapaziadinha pra ver o que eles acham sobre a liberação dos 30 metros na Serra da Anchieta É um assunto que tá gerando muita polêmica aqui no Porto de Santos aqui Eu vou abordar esse assunto nesse videão hoje, positivo Os 26 metros já descem hoje, causam um transtorno danado Fidade de enroso, afidade de acidente Retrovisor quebrado, uma pista estreita, é a minha opinião né Uma pista estreita Botar um 30 metros pra descer lá é só pra dar cagada Poitivo Por que eles não fazem uma pista decente a mais pra descer caminhão Todo fluxo que desce de carga pro Porto de Santos Só tem aquelas duas faixinhas ali pra andar E ainda a caminhão é proibida andar na esquerda hein Mas é obrigado a andar só na direita Se for lá pra perder o guarda pegar, toma multa, não pode nem ultrapassar Aí fica complicado, uma faixa de enrolamento Uma faixinha só Vai escoar toda a produção aí do país aí pro Porto de Santos Pra fazer as exportações Aí agora, como se já não bastasse Já não é trancado o suficiente aquilo lá Se o guarda parar lá pra fazer fiscalização no meio da serra lá já Vira aquele muvuca no rádio Bota no quilômetro tal e não sei o que lá E já tranca tudo Ninguém desce Para toda hora Aí já vem caminhão Um bate atrás do outro Porque é curva em cima de curva Não dá pra ver se tá parado Caminhão pesado descendo É uma beleza aquilo ali Aí agora pra ajudar ainda que eles querem Pelo que eu entendi ali Pelo vídeo que saiu lá na baixada Eu vou até ver se eu acho o vídeo Pra colocar aí um pedacinho aí Na edição aí pra vocês Se eu achar, eu coloco Se eu não achar o vídeo que eu fiz a limpeza no celular hoje Aí eu vou ver se alguém me manda Pra me colocar aí na edição Se não, vai ficar sem o vídeo Não é um cara falando o nome de uma empresa aí Que vai conseguir fazer descer os 30 metros e tal E eles tão pensando só no interesse próprio deles Não pensa nos usuários que usa aquela ali Aquela via ali Diariamente O perigo, o transtorno que vai Ocasionar essa liberação aí Enfim A hora que nós chegar lá na usina Eu vou chamar a rapaziada pra trocar uma ideia Referente desse assunto Que é um absurdo No meu ponto de vista é um absurdo Oitivo Bora aqui, bora Acelerar o carro Tchau, obrigado Até daqui a pipoco O time da RG Log E aí nós estamos aqui A um passo de realizar O nosso sonho de descer essa serra aqui Engatado Não precisa mais fazer o desengate aqui em cima Então isso aqui Estamos nesse momento Polícia Rodoviária Artesp Todos nós Sete CESP envolvidos Vai dar certo Na sequência disso Temos que operar bem Esse trajeto E é isso que nós vamos fazer Com muita instrução Com muita recomendação aos senhores Ok? Um abraço Um abraço Boa noite, rapaziada, beleza? Eu vim aqui fazer esse vídeo aqui pra mostrar a indignação, né, desse pessoal aí, né, teve um vídeo que saiu agora aí, de um cara aí que falou que é do time da RG Log, né, que tá correndo atrás lá pra liberar os 30 metros e descer a Serra da Anchieta. Mas nós sabemos o problema que tem pra descer essa serra aí já sem esses 30 metros poder descer, com a proibição deles. Já tem um tráfico imenso de caminhões, né, nós sabemos o risco que corremos todos os dias, nós caminhoneiros autônomos, caminhoneiros que trabalham em empresas seletistas, né, então isso que estão fazendo aí é um puta de um crime. Isso é crime que estão fazendo, né, quer dizer, quem tem poder aquisitivo, quem tem poder, né, aquele poder aquisitivo de correr atrás com lobbies e etc e tal, acaba conseguindo certas coisas. Como a gente não tem, a nossa arma é se juntar e lutar pra que isso não aconteça. Porque vindo liberar os 30 metros vai prejudicar não só nós caminhoneiros, como também os outros usuários que andam de carro de passeio, ônibus, van e etc. Porque isso aí é um risco, isso aí é um crime que estão querendo fazer, né. Então, a gente quer deixar um recado aqui, que se isso aí for aprovado, nós vamos pra cima disso aí e vai ter problema com nós aqui debaixo da Baixada Santista, tá. Porque já é uma arma, já é uma arma, né, esse fluxo grande do caminhão que tem. Imagine com esses 30 metros podendo descer a Serra da Anchieta, que é uma serra que não tem um comprimento adequado para esse tipo de caminhão. Então, sabemos que os túneis são apertados, tem uma serra com muita curva, tá entendendo? Então, não vamos admitir esse tipo de atitude. Esses testes não tinha nem que ter, não tinha nem que ter a iniciativa de fazer esses testes. Então, nós estamos aqui mostrando a indignação e estamos falando que vamos pra cima e vai ter problema com nós aqui embaixo. Não só com nós, tenho certeza que vai ter problema também com a população que mora na região aqui da Baixada Santista, porque nós não vamos admitir isso aí, né. Como vocês não admitem que um caminhão que trafegue vazio possa utilizar a faixa da esquerda, né, que vocês alegam que é perigoso, também não é admissível que se admita uma situação dessa, né. Liberar os 30 metros pra descer a Serra da Anchieta aqui pra Santos. Não vamos admitir isso aí, vai ter problema com nós aqui embaixo. Beleza? Nós vamos correr atrás e não vamos deixar isso acontecer. Porque se isso acontecer, isso é um crime. Isso é um crime com todos os usuários da rodovia. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Vamos pra cima. Dia 18 do 11, 8h43. Carretero Autônomo da Baixada Santista, puxador de contêiner. Tá rolando um vídeo aí, da Ecovias, Dersa e sei mais lá quem Maracutaia tem por trás disso. Fazendo teste, fechou a serra pra poder fazer teste com uma carreta de 30 metros descendo a serra. Óbvio que deu certo porque a pista foi liberada exclusivamente só pra ele. Só que todo dia morre gente naquela serra. A infraestrutura da serra é antiga. O tamanho, a largura, a pista, tudo. Tá ficando obsoleta pro século XXI. Os tamanhos dos caminhões e os pesos que são comportados neles hoje. A gente não vai deixar isso aí acontecer. Porque isso só tá acontecendo porque tem empresário dando propina pra alguém pra poder liberar. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível que a gente vai deixar acontecer. Tá bom? A gente vai tentar, trancar, vai fechar, vai fazer greve todo dia. Porque todo dia morre gente naquela pista. E vai continuar morrendo mais gente. Pra começar um veículo de 30 metros, ele não faz a curva com dois caminhões. Os caminhões de hoje médio já tá ficando grande pro tamanho da serra. Agora vão colocar a vida lá, jogar no calabouço, vão deixar morrer agora, vão matar. Tá falando de vidas e de patrimônio nosso mesmo. Nós não vamos deixar isso acontecer. Que chegue até as autoridades e tome transporte, infraestrutura, venha tomar decisão. Não deixem liberado caminhões de 30 metros articulados descer a serra. Nós, carreteiros da Baixada Santista, vamos tomar providência. Nós vamos trancar aquela serra todo dia. Pra ter ser resolvido. Contato com a natureza, tamo aqui ó. Ronaldo, Clodoaldo, a esposa, caminhãozão aí ó. Não carregamos. E aí bicho. Vou gravar o Largato ali, Poitivo. Acho que vai rolar um churrasco hoje, hein. Daqui a pouco eu volto. Tá aí ó. Deu boca boa aqui nos Alcina não, hein. Já chegou aqui ontem, no sábado. Marcamos a vez, tinha oito caminhões na nossa frente. Aí não carregou. Parou o carregamento, vai voltar só amanhã na segunda. Hoje é domingo. Vai voltar só na segunda-feira, às sete horas da manhã o carregamento. Tem aniversário da minha filha, hein. E eu longe de casa. É, a vida de caminhoneiro é mais ou menos isso aí, ó. Programei tudinho pra ficar lá no aniversário da minha menina, lá do lado dela. Vai fazer dois aninhos, ó, Maria. Mas não vai dar boca boa, não. Vou carregar amanhã. Torcer pra carregar na parte da manhã, aqui na usina. E eu acelero pra casa. Consigo chegar no final do dia lá ainda, pra dar um cheiro nela positivo. E aqui, já que não descarregou, quer dizer, já que não carregou, eu vou... Nós vai ali no rio, ali, vamos lavar... Lavar a bunda, pose, dar uma refrescada. Tem uma cachoeirinha aqui perto. Vamos comprar umas carnes ali, umas verdinhas. E vamos tomar uma... Fazer um churrascão, tomar um banho na beira do rio, pose. Bora lá pra cidade, então. Bora. Olha o parceiro Clodoada aí, com a navinha aí. Coro e cacete. Ligar no 13, o PX. Bora, Cibarão. Hoje é cor e pancada. Já que não carregou, é cor e pancada. Cadê o Ronaldo? E aí, Ronaldo, parece uma noiva se arrumando. Bora, bicho. Fazer um vídeo. Fazer um vídeo. Aí, ó, saindo do posto aqui, vamos ali no... Parceiro aí, ó. Tu vai me filmar hoje, tá? Isso aí, rapaziada. Hoje nós vamos tomar uma, rapaziada. Arrumei o cameraman hoje. Isso aí. Vamos ali na cidade, ali, comprar uma carninha postiva. Se alimentar. Comprar umas verdinhas. E bora pra beira da água. Lavar a bunda no rio, pose. Isso aí. Eu vou tomar um uiscão hoje, Thiaguinho. Bora tomar um uiscão hoje? Não, não posso essas coisas. Não? Hoje o Thiaguinho vai tomar um uiscão com nós, irmão. Não posso. Pode. Hoje vai ser o desafio dele. Você tá doido. Lançado aqui no canal. Ele falou que não ia mais beber um uiscão. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e já dá aqui o celular. Já fala aí. Já fala aí o que você acha aí dos 30 metros descendo a Serra da Anchieta. Ah, então, Thiaguinho. Os 30 metros da Anchieta vai complicar uma via de trânsito, né? Porque são só duas faixas de segmento. E aí, vamos lá no Mercadinho, lá. Nossa, pra cidade ali, né? Mas tem tudo. Tem inveja, carne, gelo. E as curvas da Anchieta, pessoal. Pra quem não conhece a Serra da Anchieta, que liga São Paulo a Santos. A Machada Santista. Cubatão, Guarujá, Bestioga, Litoral Norte, Litoral Sul, Mocaguá, Itanhaé, Peruíbe. É uma serra muito estreita, né? Cheia de curva. Ela já tem uma deficiência em segurança, porque são dois pontos que pode segurar um caminhão na freada, na descida, que são, como é o nome, Thiaguinho? A área de escape. A área de escape, só são duas, pra 15 km de serra. De serra. Pesada, serra pesada. Serra pesada, onde você tem que ir com o caminhão de segurança descer com uns 20 km, 40 km por hora, pra você zelar pela sua vida e dos transitantes ali, do local, né? Ou seja, os carros de passeio, ônibus e também os choféres que nem nós. Então, eles querem liberar agora os 30 metros, porque até agora só pode descer até os 26 metros. 26 metros já é bem complicado, né, cara? Quando a gente encontra um descendo, tem que ficar andando atrás dos caras ali, os caras tá pesadão, anda 5 por hora, 10 por hora, aí não pode ultrapassar. Isso mesmo. E também tem o pessoal que vem do Mato Grosso pela primeira vez, não conhece, usa as duas faixas de enrolamento, porque ela consegue fazer a curva na faixa só. E é cheia de curva, é cheia, hein? Pessoal, então, nós queremos brigar por isso daí, impedir que esses 30 metros desçam a serra, porque vai complicar bastante o tráfico. Vai complicar o tráfico e, lembrando, isso aí parece que é interesse de uma transportadora que tá mexendo os pauzinhos aí, então quer dizer, é um absurdo, cara, é um absurdo. Esse Brasil que nós vivemos aqui é complicado. O poder aquisitivo tá atrapassando a segurança, a vida humana. É isso aí, é isso aí. O poder aquisitivo aí, nessa questão, Tiago, tá passando... A vida do ser humano não tá valendo nada nisso daí. Porque todo dia tem dois, três acidentes nessa serra, todo dia. Não é um dia sim, um dia não. E os caras querem pôr um equipamento que não comporta com a rodovia. 30 metros pra descer uma curva, curva em cima de curva ali, rapaziada. Quem desceu ali conhece, sabe do que a gente tá falando. Entendeu? E bora que bora, trocar de assunto, não vamos se revoltar hoje, porque hoje é domingo. Hoje é dia de tomar ombro, esquecer os problemas. Ô, nós não carregou, então... Hoje é folga, hoje é folga, rapaziada. Vamos tomar uma verdinha e comer umas carnes. Daqui a pouco eu volto, na hora que tiver tudo armado. Pose, tchau, obrigado. Tchau, pessoal, forte abraço. Tamo junto. Pega a cena, rapaziada. Iniciando os trabalhos, Pose. Clodalda ali com a patroa, lavando os negocinhos. Pra gente poder assar uma carninha. Esse culo já tá cheio, ô, mano, beijola. É cor e cacete, pai. É cor e cacete, pai. Pega a cena lá atrás, ó. Porque vai tragar o nosso dia hoje. Ó, as navinhas. Foi mal, pai. É os guris, não. Tem o que fazer. Pose. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.